Vamos para mais uma tentativa de largada nas categorias cadete de linha. Entra o Belisario, segue na liderança. Atenção, pilotos e preparadores, categorias Schilder e F4 Senior, levar os cadetes para o parque fechado para a frente do armado. Atenção, pilotos e preparadores, categorias Schilder e F4 Senior, levar os cadetes para o parque fechado para o parque fechado para o parque fechado para o parque fechado para o parque fechado. Maravilhoso. Maravilhoso. Amém. 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 5, os 5 primeiros. Olha o Pedro pela face, vai tomar o X-3 e o toque entre os dois. 5, os 5 primeiros. 5, os 5 primeiros. O que você não tem na regra? Vamos esperar a última volta. A gente vai ter o 30º de arredo. O que você não tem na regra? 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 Fica por fora, por fora, para ser o primeiro colocado. Fica por fora, por fora, para ser o primeiro colocado. Fica por fora, por fora, para ser o primeiro colocado. Fica por fora, por fora, para ser o primeiro colocado. Fica por fora, por fora.